Boa noite, meus amigos, povo de Itaiobeiras e região. Uma semana bem proveitosa, uma viagem a Belo Horizonte e a Brasília, onde encontramos deputados estaduais, deputados federais, nossos parceiros, senadores da República. Fomos em diversos ministérios com encontros com o secretário-executivo do órgão do Ministério da Barragem de Berizal, com ótimas notícias. Em breve teremos, sem dúvida nenhuma, o resultado desse trabalho que nós estamos iniciando, eu e o Danilo, conjuntos da região, em prol de Itaiobeiras. É isso, Danilo. É isso, Daniel Val. Agradeço a oportunidade de estar te acompanhando. A gente esteve também lá no MEC, no FNDR, mais precisamente, para poder resolver as questões das creches, que estão lá há algum tempo andando num ritmo muito lento, mas que fizeram um compromisso de pagar o que está devendo, dar continuidade a essas obras tão importantes para as nossas crianças, além de outros projetos que estavam, desde o ano passado, esperando algumas liberações por órgãos técnicos. O estudo foi encaminhado e eu ainda passo em Montes Claros. Nós vamos ter uma reunião, juntamente ainda, com a equipe do hospital, com a equipe da saúde, com a equipe da Santa Casa, para definir os últimos detalhes para o funcionamento da oncologia, que a gente espera estar inaugurando aí já, a partir do mês de abril, início de maio, mais ou menos, que é um avanço aí para a nossa gente. E temos a certeza que em Itaiobeira a Prefeitura está andando bem com o nosso secretário, com os nossos funcionários.